Fazer viagens longas pode representar um risco para quem tem problemas de circulação sanguínea. Passar muito tempo sentado e na mesma posição pode causar doenças graves como a trombose. Por isso é preciso tomar alguns cuidados. Raquel tem problemas de circulação e tinha acabado de fazer uma viagem de ônibus de 12 horas até o aeroporto de Salvador para pegar um voo para São Paulo. Antes de viajar, ela procurou um médico por medo de ter uma trombose. Eu falei com o meu médico, ele me passou algum remédio, qualquer coisa que eu tivesse, sentisse alguma dor e tomava bastante líquido. Hoje ela costuma levantar um pouco e caminhar dentro do avião para esticar as pernas e melhorar a circulação do sangue. Mas mesmo assim, ela reclamava de dores nos joelhos. Eu estou sentindo um pouco de desconforto no meu joelho esquerdo, que é porque me dá mais problema. Eu já tive um derrame nesse joelho, então eu fiquei com um pouco de receio. Hoje ele está doendo um pouquinho, mas já tomei minha medicação. Estou aqui esperando o meu voo. Quem viaja costuma ficar muito tempo em uma mesma posição e sem movimentar o corpo, o que pode causar complicações como a trombose. Alguns pacientes que têm fatores de risco, como obesos, mulheres que usam anticoncepcional, mulheres gestantes, eles têm um risco maior da trombose. E essa trombose, o que ela pode causar de maior risco é que pode se transformar numa embolia pulmonar, que seria o trombo desgarrar da perna e ir para o pulmão. Aí já causar consequências mais graves, como insuficiência respiratória e levar até o óbito, em alguns casos raros. Dona Conceição estava aguardando um voo para Miami, que tem duração média de oito horas. Um dia antes, ela já enfrentou uma maratona para chegar até aqui e à noite estava com os pés inchados. Para evitar ficar assim novamente, ela colocou uma meia de compressão. Evitar uma trombose ou outra coisa, até varizes, né? Mas eu uso sempre, uso sempre mesmo, quando eu vou viajar, principalmente viagem longa. Quem costuma fazer viagens longas, de ônibus ou de avião, fica muito tempo sentado. Para evitar qualquer problema de circulação, é preciso fazer alguns exercícios. Fala para a gente, doutora, o que a gente deve fazer para evitar algum tipo de trombose quando a gente fica muito tempo no avião ou em um ônibus? É importante fazer caminhada durante a viagem, lembrar de levantar e mais vezes ao banheiro. Fazer movimento com os pés também, movimento para frente e para trás, para ajudar a circulação a funcionar melhor. Consumo de líquidos é importante, beber bastante água. E o uso das meias elásticas também ajuda muito a circulação, sendo que essas meias elásticas precisam ser prescritas por um cirurgião vascular. E olha que Conceição já sabe que precisa fazer alguns exercícios e até dar uma caminhada para chegar bem em Miami. Até fazer exercício, tirar as pernas, os braços. Eu fico tirando os braços, as pernas, para poder não estar mexendo com as mãos. Eu tenho minha sapatilhazinha de andar no avião, para não me apertar.